Olha, só vou deixar este... O que é isso, Sr. Limpinho? O que é isso? Até me empena as cruzes. Então o que é isto? Então o Sr. vai para lá para fora fazer lixo e agora pergunta-me o que é isto, ó Sr. Hugo. Mas porquê? Mas porquê? Eu até nem era para dizer nada que eu não sou daquelas pessoas que vêm para aqui... Conheço que há gente assim. Ele fica ali às vezes, rinhanó, rinhanó, rinhanó. Mas o Sr. Limpinho não é assim. As pessoas têm paciência para ouvir e eles... E eu comigo é as astras. O que é que dizer é... E pimba. O Sr. Limpinho é que temos que ir embora, estamos a chegar ao final do programa. Eu também tenho que ir embora, sabe porquê? Porquê? Eu já tenho medo de andar à noite. Andar à noite porquê? Andam uma robalheira. Olha, outro dia estava eu, num serviço de limpeza. Sim. Até estávamos assim numa façada de um edifício. Estava eu, até não estava só. Olha, estava cá a Amélia. Sim. E estava cá a Alice. Estava cá a Amélia e cá a Alice e tal. Sim. Estava até assim meio adormecido porque estava na hora da cesta. Sim. Entretanto passa assim uma carrinha um bocado estranha. E o que era? E eu disse, Amélia, é para aquilo. Tu não achas que aquilo cheira a massa alto? Diz ela, não. Deve ser usamos bom ali ao taco para a Barberi. Sim, Sr. Limpinho. E eu disse, não, que a carrinha tem um aspecto um bocado estranho. Sabe o que é que me parecia o Chorú? O que era? Parecia-me aquela carrinha dos soldados da fortuna. Sim. Sim, Sr. Limpinho. E então, não é que era mesmo. Era mesmo? Era mesmo para um assalto. Ah, era? Por lá assaltar uma joelharia. Uma joelharia que já está ali há anos. É uma joelharia daquelas squads. Sim. E então, eu suspeitei logo que eu vim pelo lado deles, que eles andavam ali a olhar para um lado e para o outro. E um deles assim. Olha, joelharia. Ah, ali, volte. E foram. Lá foram eles. E então? As minhas colegas, logo assim para trás, eu disse, olha o assalto, uma delas logo assim, olha, eu estou-me a borrifar. A outra, olha, eu estou-me nas tintas. Sim. Estávamos ali, e eu disse, o senhor que vale, vai-lhe fazer um feitiço que ele é o senhor dos aneis. É. É o que eu pensei. Mas não. Eu estava lá em cima. Sim. E então? O homem, o assaltante aflito, que estava o alarme ligado, ele a ver se deixava de soar o alarme. Sim. E eu mandei aquele berro, sabe como é? Como é que é? Estava ali, aquele, o alarme ali, já a fazer um cheiro, e eu disse, olha, eu às vezes espantava os assaltantes, e eu disse, como é, Adante? Oh, senhor, uuuh! Como é que disse essa? Como é que foi essa? Como é que foi essa? Como é que a gente chama? Oh, senhor, uuuh! Ok. E então? E eles estão a explicar uns aos outros. Eu também disse mais devagar para fazer melhor, não é? Eu assim a dizer mais devagar até fiz e o lógico. Pois. Eu percebi. Perceberam? Sim, sim. E então? E então, estava, estava, a Amélia estava, estava preocupada. Cuidado! Tu não te metas com essa gente, sabes lá, se eles estão sozinhos, se é de alguma rede. Uma vez apanhei uma rede dessas, eu sei lá, era um país sem membros. Tens de ter cuidado. Olha que isso é um risco. Tu não te metas com essa gente das pilhagens. E ainda por cima, parece-me que aquilo é um assalto à mão armada. Olha que ainda vai haver sangue. Eu disse, olha, não tenhas medo que aquilo é de balas de borracha. O que é certo, estava lá o senhor da Uribezaria, ali coitado do homem, olha, sob pressão que até lhe faltava o ar. Porque o homem era assim, você, mas você quer, quer ouro, quer relógio, quer relógio, quer relógio, quer se tiver um de mão, se tiver três de mão, é o que tiver. O que tiver na mão, olha, quer clipe tudo. O que é certo. Olha, eu passei-me da cabeça, sim, passei-me da cabeça e eu disse, eu vou ter que lhe deitar a luva. E eu fui, desatei a correr atrás dele, mas eu corri, pá, em uma extensão de dois quilómetros. Aquilo. Sim. Parecia que não me faltava a energia. Então, bom, segui ao pé do moço, o senhor da Uribezaria todo contente, Ah, eu espero que o tomate jogueja. Eu disse, não, eu também não sou assim tão durex, calma. Mas cheguei lá e eu disse, oh, carabelo, olha cá, vou-te a partir todo. É que eu tenho força, mas é para dar uso. Não é só para dizer que tenho. E então lá fui eu, armado em bruxo. Você nem calcula. Não. O homem já assim todo comprimido. Olha, dei-lhe quatro ou cinco bilhetes e ele até voou. Sim. Não tenho mais nada. Diz-lhe, quer, você quer o quê? Eu disse, vá, então, chega-te. E ele chegou-se, olha, e eu disse, anda cá que tu agora que vais ver o que é bom para a tosse. E ele, ai-se, 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 sem-se. Toma. Mais uma patada que eu tinha um galpo de rins, ah, porque aquilo não era fácil. Veio-lhe mais duas que ele até viu estrelas. E eu disse, olha, espero que tu defendas desta. Eu era um daqueles atacadores. Você não imagina. Era pimba, 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 anda, chupa. Vais comer. Ele chegou ao fim, olha, eu já nem o estava a ver bem, porque eu na última ele já estava lá todo enrolado no chão, oh, eu nem precisava-lhe bater mais, eu só para ele que eu logo. Ele chegou ao fim, ele já não tinha dentadura, só tinha três dentes. E então? E então, eu pôs-me olhar para ele e disse, o senhor, eu acho que o conheço da melusa. Eu já o vi de um lado. E eu pensei, será daqueles que não quer bregar a mola? Anda para ir a assaltar as livrosarias, a assaltar bancos. E eu depois o vi e eu realmente já o conhecia. De onde? Era daqueles que andavam metidos na droga e eu disse, eu realmente tenho que assaltar. Porque a doçante... Já não me lembro o que é que ele disse. Mas é que se fosse daqueles que andasse só a fumar umas brocas. Mas não, ele era para a beia. Não importa. Não, não importa. Eu disse, não importa. Olha, o que tu andas a fazer é creamy. Portanto, eu acho que até me havias de ir a ir a dentro. O que tu roubaste, passa para tudo. E espero que não voltes a fazer isso. Anda lá, põe-te a andar e não apareças mais aqui. Percebes? E no fim, mandei-o embora. Podia ter, mandei-o embora e dei-lhe assim, um esteladão nas nalgas. Tão! Ele se bate-se assim. E eu disse, é, mas agora não foi de castigo. É um fetiche. Pronto, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, temos que acabar, pessoal, vamos acabar. Chama aqui.